Boa noite, porque é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o Pai André Silva, tudo bem com você? Onde você estiver, recebo boas energias, vibrações positivas e que os momentos sejam cada vez melhores. Dá um like, que é super importante para valorizar o vídeo, valorizar nosso conteúdo perante o algoritmo do YouTube. Você pode se inscrever também, se você não está aqui a primeira vez ou não se inscreve. Inscreve sim, vale a pena, clica no sininho para você ser notificado dos novos conteúdos que subiram. Assim, tudo que é conteúdo novo vai para você e também valoriza o canal, dá uma super valorizada, tá bom? É legal. Deixa a sua perguntinha na seção de comentários, se você tem uma dúvida, quer deixar seu comentário. Sugestão mesmo, um vídeo que você quer ver, um ritual, uma pegada diferente, uma magia que você quer ter conhecimento. Pode deixar aí na seção de comentários que nós vamos responder e vamos tentar rapidamente satisfazer você, entendeu? Assim é, assim vai ser, tá? Vamos falar da consulta, como que funciona. O número para entrar em contato está aqui, ó. 5532-99184-8102. Nosso WhatsApp, na consulta você vai apresentar a sua situação, cartas, búzios e tarô. Essa situação vai ser desdobrada com você, com você entendendo, entendimento, esclarecimento. E com essas respostas, ter noção da ritualização que vai te ajudar. Essa ritualização vai atingir exatamente aquilo que você precisa e aquilo que deve ser feito, para que tudo dê certo. Sim, vai dar certo. Vai sim. Sempre vai dar certo. Tenha fé e tenha fócuo para que as coisas se resolvam, tá legal? Então, partindo desse princípio que está tudo resolvido, tudo muito bem elaborado, você vai seguir a sua vida, tá bom? A espiritualidade é mega forte. Falando do ritual, na verdade é uma pergunta e aí tem um ritual, né? A pergunta que estão fazendo aí, pai André, como eu faço essa pessoa que está comigo? Virar um cachorrinho na colher, comer na palma da minha mão, ser obediente, um pouquinho de ciúme. Como eu vou explicar, serve também para fazer a mocinha virar uma cadelinha, ficar obediente, ficar boazinha e fazer tudo legal na palma da mão. Tudo bem? Serve sim, para ele ou para ela. Essas ritualísticas, parte do princípio da submissão espiritual, para colocar a pessoa extremamente na sua mão, uma obsessão louca ali na sua mão, obedecendo, tudo bem. Bom, vamos ao ritual que você precisa de fazer, se você precisar de uma velhinha branca, tá? Tem uma velhinha branca aí? Beleza. É exatamente um barbantinho e um papelzinho. No papelzinho, você vai escrever o nome dele, se é o cachorrinho que você quer ou a dela, se é a cadelinha que você quer. Você vai escrever, enrolar o papelzinho, vai pegar o barbante, vai dar sete voltinhos ali e dá um nó. Entendeu? Papelzinho escrito, enrolado, uma vez só com o nome todo, de preferência da pessoa, se é homem para virar o cachorrinho, se é mulher para virar a cadelinha. Dá sete voltas com o barbante, dá um nozinho aí, fica o barbante amarrado ali, né? A vela branca, você acende essa vela e você vai colocar num pires branco. Vai colocar embaixo do pires, a ponta que não está amarrada no papelzinho. E o papelzinho pula de fora, obviamente, no pires. Quando você fizer isso, você vai acendendo a vela, você vai dizer assim, que a força da malandragem, coloque fulano de tal, você fala o nome da pessoa, amarradinha a mim como um cachorrinho, se é menino, como uma cadelinha, se é menina. Esse ritual pode ser feito para pessoas do mesmo sexo, tá legal, gostou? Gostou, né? Eu sei que você gostou. Pode ser colocado pessoas do mesmo sexo e pode ser feito também com pessoas que estão compromissos com o outro, que ela vai rapidamente ficar na sua sintonia e parada em você. Uau! Você gostou? Gostou, não gostou? É interessante que nesse ritual de submissão, a pessoa realmente obedece, fica realmente um cachorrinho, uma cadelinha na total obediência a você. Cuida direitinho do seu cachorrinho, da sua cadelinha, porque aí a fidelidade vai ser mais garantida ainda. Você não tem que fazer isso aí e ficar destratando, não, tá? Você quer uma obediência total? Vai lá, cuida, faz carinho, leva pra passear, dá aguinha, comidinha, faz tudo direitinho. Trata direitinho, que você vai ter um animalzinho muito bonzinho com você. Tu gostou, né? Eu sei que você gostou, que você vai fazer isso, tá? Bom, eu sou o Pai André Silva, pode mandar sua pergunta aqui pro canal, tá? Pode pedir rituais também à vontade e vem fazer a consulta conosco. O número tá aí, ó, 5532-991848102. Será um prazer te receber, responder a você. Será um prazer te atender. Cartas, Búzio e Tarô. E as orientações espirituais, pra que as coisas funcionem da melhor forma possível. Onde você estiver, que boas energias estejam com você. Onde você estiver, eu quero que você tenha paz e tranquilidade. Axé!